Olá pessoal, segunda-feira, semana começando e eu trazendo uma novidade aqui para você, um papo sério, um papo reto com relação às visualizações. Nesse vídeo eu vou falar exatamente o que está acontecendo, na minha opinião, que pode estar interferindo bastante aqui na plataforma, os grandes e também os pequenos. Vamos para o vídeo e aí vocês vão ver o que eu tenho para dizer para vocês. Vão deixando logo o like, pode ter certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa informação e também comentem, deixem um comentário aí dizendo se suas visualizações estão caindo. Vamos lá, é o seguinte, o que é que está acontecendo na plataforma? A plataforma agora tem concorrente, concorrente forte, que é o TikTok, Kuai e até mesmo o Instagram com esse negócio de vídeos rápidos, vídeos curtos, que o YouTube inclusive colocou aí na jogada, os vídeos shorts, só que os vídeos shorts ainda não são monetizados, a gente tem um bônus, caso o vídeo short que a gente produza venha bombar na plataforma e a gente ganha um bônus por esse motivo dele ter bombado. O que acontece também é o seguinte, além dos vídeos shorts, eu falei algum tempo atrás, em algumas lives que eu venho fazendo, com relação às pessoas estarem em casa por causa da pandemia. O que é que ocorreu? As pessoas estavam dentro de casa, a gente estava tendo bastante visualizações. As pessoas começaram a sair, sair para a rua e automaticamente as visualizações diminuíram. Isso eu reparei, inclusive, com relação aos youtubers de grande porte, os grandes youtubers que estavam acomodados só fazendo vídeo, só fazendo vídeo, e viram as visualizações caírem, e o que é que eles resolveram fazer? Resolveram fazer live. Estão fazendo live adoidado, para conseguir visualizações, para poder manter o que eles vinham recebendo da plataforma. E aí, está ficando ainda mais difícil para quem é pequeno. Mas não devemos desistir nunca. Eu, por exemplo, sou brasileiro, sou nordestino, sou baiano, então eu não desisto nunca. E aí, o que é que eu sugiro para vocês? Minha sugestão vai exatamente no sentido de vocês produzirem mais vídeos com melhor qualidade, produzam, bote um thumbnail legal, faça o SEO correto, thumbnail, título, descrição. Ah, não está dando certo a thumbnail? Muda a thumbnail. Você pode mudar a qualquer momento a thumbnail que você faz. Muda o título do seu vídeo até acertar para que o seu vídeo seja bem recomendado pelo YouTube. Façam vídeos shorts muito interessantes, porque os vídeos shorts, além de lhe dar muitas visualizações, você pode conseguir também inscritos. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostem, porque é fundamental que vocês procurem crescer na plataforma. Como? Produzindo, produzindo e produzindo. Eu vou ficando por aqui. Largue o like quem gostou desse papo legal. Quem caiu do céu, se inscreve no canal. Marque o sininho de notificações para poder receber as notificações dos vídeos que eu produzo aqui. Eu vou ficando por aqui, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho